3 manda, 12 beijinhos para tudo menininhas e um ramo de flor para tudo mulher de Cabo Verde, em especial minha mãe. O músico Luni Johnson lança-se agora no mundo da moda, com a criação de uma marca de roupa. E o Criola Magazine foi descobrir mais sobre a marca Lunatic Boy. Para além da música, Luni Johnson lança-se para o mundo da moda, criando uma marca de roupa. E o Criola Magazine foi saber mais sobre Lunatic Boy. Luni Johnson quis juntar a música à moda. E para isso criou a linha de roupa com o nome Lunatic Boy, uma marca jovem, colorida, havendo para todos os gostos e feitios. A ideia surgiu pelo fato de Luni Johnson ter tido sempre o desejo de ter o seu próprio merchandising. Já o nome escolhido Lunatic Boy é também o nome da sua nova editora que já está a preparar o seu terceiro álbum, a solo. Os primeiros passos já foram dados e alguns famosos já aderiram à Lunatic Boy. E para quando o lançamento oficial? No futuro, muita pensa lança aquele mapa e assim, muita espera no momento que tem de ser sucesso para poder fazer aquele lançamento. Para já, tudo o que o Nusta faz e peças que o Nusta dispõem para pessoas é só em comenda. Pessoas que crêem este apírio, digamos, que é um chat-chat, muita fase. E pronto, só para que o pessoal é um exclusivo. Nunca tem de poder assim tanto, mas para o futuro, se Deus quiser, o Nusta faz um lançamento de Nuna Cabo Verde. Então já sabes, por agora posso te tornar um Lunatic Boy ou Girl, adquirindo seu sweat t-shirt, boné ou t-shirt por encomenda. Contacte a página oficial do Facebook do Lonnie Johnson e fique a saber mais. Que bom de voltar, meu amor?